Veja bem, no ocidente, o Ayurveda chegou, depois de 1800 e qualquer coisa, com o nome de Ayurveda, ok? Mas antes disso, milênios antes disso, ele existia como tradição cultural. E antes do Ayurveda se transformar numa ciência médica, o Ayurveda era uma ferramenta necessária para você se desenvolver espiritualmente, ok? E isso, majoritariamente, tinha a ver com a sua capacidade de promover a sua saúde, em vez de você cuidar das suas doenças. Então, tudo aquilo... Tudo aquilo que é benéfico para a vida, tudo aquilo que faz você viver melhor, tudo que é especificamente benéfico para a sua longevidade e contrários. Então, esse primeiro Hita, Arritam, ele está relacionado à vida em geral. Tudo que é benéfico à vida e tudo que não é, que não favorece a vida. Tudo aquilo que faz você viver mais confortável, entre aspas, mais feliz. Tudo aquilo que faz você viver mais desconfortável, entre aspas, mais tristes. Tudo aquilo que especificamente tem, assim, é só sobre a tua longevidade. Eu não vou completar o verso aqui, mas... O Ayurveda trata sobre essas coisas. Ok? Então, veja bem, nessa definição, ainda que eu não tenha feito ela completa, ela é do Charak, acho, tenho quase certeza. Ele fala sobre a qualidade de vida, o que hoje em dia seria um campo, que não é exatamente só da medicina, tem da nutrição, tem um monte de coisa, que está disposta a melhorar a sua qualidade de vida. E não exatamente cuidar de doenças. Todos conseguem ver a diferença entre uma abordagem que está tratando de hepatite, tratando de AIDS, tratando de diabetes, que seja. Certo? Que é o que, no geral, a palavra medicina no ocidente tem como conotação majoritária. Certo? Para uma outra perspectiva, que é uma perspectiva de promover saúde e bem-estar. Certo? Então, essa ideia, daquilo que promove saúde e bem-estar, é chamada de swasta. Swasta é a parte principal do Ayurveda, num sentido de desenvolvimento pessoal e espiritual, não no sentido clínico de cuidar doenças. Então, enxergando o Ayurveda muito mais do que uma ciência médica, enxergando o Ayurveda como um instrumento de viabilização no desenvolvimento espiritual. A principal coisa que a gente precisa saber é como ficar saudável e como promover a nossa saúde e, na terminologia moderna, bem-estar. Ok? Ok, até aqui? Sim? Então, o conceito de Siddhanta aqui, está sendo aplicado dentro dessa terminologia, a palavra de teoria. Ok? Ou conjunto de informações, conjuntos de conhecimentos. Algo do gênero. Certo? Siddhanta tem a ver com a nossa capacidade de esquematizar, de organizar, tudo aquilo que é favorável e que deve ser feito rotineiramente para promover nosso estado de saúde. E dentro do nosso amigo, o Astanga Hidai e outros. Mas o Astanga Hidai, ele é talvez o mais simbólico nesse sentido. O processo de manutenção da tua rotina, de uma forma adequada e saudável, ele vem antes da descrição do tratamento das doenças. Então, o Ayurveda, pelo menos nessa tradição do Astanga Hidai que a gente está estudando, ele trata principalmente em o que você precisa saber para ser saudável. Suastha Vruta. Ok? A gente já chegou a falar disso no módulo 1, de alguma forma. Mas a ideia principal é que a gente precisa ter muitos estudos do que a gente precisa fazer no nosso dia a dia para quando a gente está saudável. O que é a rotina de uma pessoa saudável? Porque no Ayurveda, a rotina de uma pessoa saudável vai ser muito diferente da rotina de uma pessoa que não está saudável. Muitas regras que são válidas para uma pessoa que é saudável, por exemplo, atividade física, não necessariamente vão valer para uma pessoa que está acamada. Então, o quanto fazer de atividade física? Que tipo de atividade física? O quanto fazer de auto-aleação? Que tipo de auto-aleação? O quanto botar óleo no nariz? O quanto fazer baixa? O como menstruar? O como comer? E, a gente ainda não chegou lá, mas chegaremos. Todo um comportamento ético e moral do Ayurveda. Faz parte do que o Ayurveda chama de Swastavruta. O seu código de conduta para quando você está saudável. O estudo, o campo de estudo, a matéria, vamos colocar assim, vamos traduzir aqui, Siddhanta, como a matéria. O estudo do tópico, o que eu devo fazer para ser saudável, o que eu devo fazer enquanto estou saudável. Isso é um grande, enorme, importantíssimo, fenomenal, maravilhoso, divino, que você quiser. Tópico do Ayurveda, que deve, pelo menos dentro do Ashtangarhidaya, pelo menos ser citado, antes de você entender como é que Vata Pitikafra desequilíbrio, como é que a pessoa fica doente, quais são as doenças, que é a noção mais de Chikitsa. Então, o Sutra Estana, de qualquer um dos, Charaque, Ashtangarhidaya, Sushruta e etc., eles são a linha mestra onde todos os outros conhecimentos devem se apoiar. Você só deve ir para o Sharira Estana, que é o conhecimento sobre a fisiologia barra anatomia, sobre o Nidana, o diagnóstico, o Chikitsa, os tratamentos, etc. Quando você tem muito bem esse fio delineado, para que as pérolas, que são os outros capítulos, eles possam ser colocados nesse Sutra, nessa linha. Então, Sutra Estana aqui tem esse conceito de ser a linha que segura o colar, onde todos os outros conhecimentos do Ayurveda têm que ser colocados. Então, no caso do Ashtangarhidaya, esse comportamento de Dhinacharya, ainda é o capítulo 2. O primeiro, que é o que a gente está vendo, é o propósito, a busca da longevidade. O segundo capítulo é a rotina para manter a saúde e promover a saúde. E é muito importante ressaltar que o objetivo disso não tem absolutamente nada a ver com doenças. Nesse caso aqui, Vatapitikafa não estão doshas, eles estão datos, eles estão apoiando a nossa saúde e emissão. Então, a gente já estudou dentro do Traiopas Tamba, que era o Sono, o Ahara e o Brahmachara, etc. A gente já estudou sobre isso no Módulo 1. Mas antes dos Upas Tambas, tem os Traiostambas, que é Vatapitikafa. Então, a Ayurveda, pelo menos um Ayurveda menos patológico, vamos colocar dessa forma, ele dá muita importância a você manter Vatapitikafa funcionando favorável à sua saúde. E isso é algo que faz com que você consiga ter saúde para estudar os outros temas. Porque se você tenta só cuidar de doença, e não sabe seguir uma rotina adequada, você está sempre correndo atrás do atraso. E por isso que o nosso foco aqui no Achuínei Ayurveda é aprender desde o nosso Módulo 1 a botar a nossa rotina diária em ordem. E praticar isso. E ver que a vida melhora, ver que a digestão melhora, ver que o Agni melhora, ver que o cocô melhora. Ver que a gente está com mais inteligência e mais disposição, no geral, né? Para encarar a vida. Para a gente poder começar a pegar temas mais pesados. Temas mais impactantes. Mas antes disso, a gente precisa se credenciar. Sabe quando você vai na conferência e você passa na mesa de credenciamento? A nossa mesa de credenciamento, não é Ayurveda? Pelo menos deveria ser cuidar da nossa própria saúde. Saber o que a gente precisa fazer na nossa rotina para manter a nossa saúde adequada. E aí depois, credenciado por essa atividade voltada a cuidar da nossa própria saúde, aí sim, começar a estudar os processos patológicos. Mas, esse estudo dos processos patológicos ainda deveria vir de um lugar de compaixão e não de um lugar de urgência. Estou com isso, o que eu faço? É claro que na nossa sociedade isso pode acontecer nessa ordem também. Mas veja bem, o estudo do Ayurveda, ele é um estudo focado em você ter uma postura de vida que priorize comportamentos que vão deixar a tua saúde de bem contigo. E não de mal contigo. Certo? Então, antes de cuidar das doenças, eu repito, o Ayurveda nos ensina a cuidar da nossa saúde. E cuidar da nossa saúde, cara, dá um trampo considerável. Mas, você cuidar da tua doença, dá um trampo maior e você está sofrendo. Então, na vida, nasceu o encarnado humano. Você vai ter duas escolhas. Ou se ocupar com a sua saúde. Ou gastar uma grana e está muito mal tratando da tua doença. Não existe, dentro da perspectiva do Ayurveda, você faz o que você quiser e você vai ficar saudável. E quando você não ficou saudável, é responsabilidade do médico de resolver o teu problema. O problema é seu, não do médico, no sentido de que a gente deve ter muito claro que o nosso principal dever enquanto Ayurveda é aprender a cuidar da nossa saúde. E aprender as rotinas, o conhecimento, a teoria, o siddhanta, que está envolvido ao conceito de swasta. O conceito de manter você com a tua mente e teu corpo centrado. Eu mandei para vocês lá no WhatsApp aquela frase clássica do Sushruta, Sannhita, que é Então tem a palavra ali, Swasta, que é a mesma do Swasta Siddhanta que a gente está falando. E a ideia desses loucos ali é falar o que a gente precisa para se manter saudável. Saudável, gente. A gente no Ayurveda tem que aprender a ser saudável antes de querer tratar doença. Para a gente poder ter prana para isso. Vamos às nossas considerações, por favor. Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda.com que a gente se fala por lá. Namastê.